Olha só, a alimentação consciente é uma prática que envolve estar atento às escolhas alimentares, considerando não apenas o que se come, mas também como e por que se come. Essa prática pode contribuir para uma melhor saúde física e mental. A alimentação consciente, você sabe o que está comendo? Este é o assunto do nosso quadro de hoje com a nutricionista Raquel Alves, que já está aqui comigo. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez para as nossas terças-feiras de papo saudável por aqui dentro do Piauí no Ar. Bom dia, bom dia, com um tema maravilhoso, alimentação consciente. Muitas pessoas comem aí, querem comer melhor, não necessariamente fazendo aquela dieta pesada. E alimentação consciente é ter essa consciência alimentar. Maravilha, e a gente já começa com as nossas cartelas, com perguntas para o nosso telespectador também ficar ligadinho aí de casa. O que é alimentação consciente e como ela difere dessa alimentação tradicional do dia a dia? Bom, a alimentação consciente, ela está ligada a uma alimentação onde você se preocupa com o momento da refeição. Então, é muito importante estar atento ao que se come, como vai fazer aquela alimentação. E, de fato, se aqueles alimentos inseridos dentro da tua rotina estão, de fato, te trazendo saúde. Não necessariamente tendo que pesar ou fazer dietas um pouco restritivas, mas para manter a saúde, você tem que estar consciente da alimentação diária. Maravilha. Vamos à nossa cartela de número 2, na tela do Piauí Noir. Quais são os principais benefícios dessa prática da alimentação consciente para a saúde física e mental? Bom, a gente é o que a gente come. Então, quando a gente fala que a gente é o que a gente come, ter essa consciência de não estar levando produtos industrializados, produtos com gorduras saturadas, produtos que te inflamam, é a consciência de trazer um bem-estar físico e mental. Então, quando a gente está com o nosso corpo organizado, com a nossa dieta em dias, a alimentação equilibrada, você consegue não proporcionar para o teu cérebro malefícios, né? Sensações ruins de peso, de desânimo, de falta de energia, por exemplo, que tudo isso leva a um sistema depressor, até mesmo a ansiedade. E o corpo também fica mais leve, você fica com mais energia e, consequentemente, essa alimentação consciente traz esses benefícios de saúde mental e saúde física. Maravilha! Olha, eu aprendo muito, viu? Com os nossos quadros de terça-feira. Tá aí a nossa próxima cartelinha. Como podemos começar realmente a implementar essa alimentação mais consciente no dia a dia? Com os meios de comunicação, trazendo muitas informações ao mesmo tempo, com a nossa mídia social, com até os aplicativos, joguinhos, por exemplo, determinadas coisas que tiram a nossa atenção. Então, o que mais atrapalha hoje a alimentação consciente são as telas, né? Na qual hoje a gente não tem mais a rotina, a maioria das pessoas, de comer em família, de sentar, de conversar. Não. Já come ali com o telefone ou com o computador, ou até mesmo na correria do dia a dia, às vezes não tem tempo de comer e não presta atenção. Será que a gente lembra, por exemplo, o que a gente tomou café ontem, o que a gente almoçou ontem? Então, a consciência está nisso, em saber, sentar, olhar o que você está comendo, se realmente está de forma consciente. Acabei de lembrar que ontem eu estava assistindo uma série e aquela vontade de comer aleatoriamente ali durante a série. Era uma pipoca, não tinha pipoca, eu fui lá no petisco da minha sobrinha e eu nem gosto de petisco, é só porque eu queria estar beliscando, olha só. Exatamente. Então, a gente está ali nas telas e nem percebe de fato, está comendo, está comendo algo errado, mas não necessariamente aquela uma vez perdida vai fazer a diferença na tua vida, mas a alimentação consciente, na maioria das vezes, você vai ter um benefício singular. Tá aí, maravilha. Vamos à nossa próxima cartelinha aqui na tela do Piauí Noir. Quais são os desafios comuns que as pessoas enfrentam ao tentar e adotar realmente essa alimentação consciente? Os desafios estão em você conseguir um tempo para fazer essa refeição. Eu costumo comer muito devagar e eu amo fazer isso, eu nunca, desde a minha infância, eu sempre comi devagar. Então, tipo, eu sempre prezei aquele momento de mastigação, de saber o que eu estou comendo, de entender que aquilo ali vai trazer um benefício. Então, mesmo não tendo a maturidade e a consciência, desde a infância eu sempre tive essa alimentação consciente. Então, o desafio está em você escolher um horário, em você tirar as telas, porque é bem difícil, às vezes, você ter o costume de assistir alguma coisa, uma série, um filme, ou até mesmo olhar as redes sociais e começar a tirar. Então, a ideia é que você consiga, aos poucos, estar se adaptando a tirar a tela, a comer mais devagar, a mastigar mais. E esses hábitos vão te fazer ter uma alimentação consciente logo, logo, 100%. Olha, essa entrevista está sendo muito enriquecedora. Eu observei que eu tenho um hábito de comer muito rápido, que já é algo da minha rotina. Por conta do trabalho, aquilo tudo, eu gosto de comer enquanto a comida está quente. Então, assim, eu como rápido. E eu estou observando isso agora na sua fala. Exatamente. Essa consciência tem que existir para que você tenha uma alimentação equilibrada. A gente não está falando de dieta restritiva, de cálculos. A gente está falando de você se sentir bem ao comer e valorizar aquele momento que é um momento de bênçãos. A gente está comendo ali, é um momento abençoado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Maravilha. Vamos à nossa próxima cartelinha aí na tela do Piauí Noir. Como a alimentação consciente pode ajudar nessa relação com a comida e na prevenção de transtornos alimentares? Olha, você falou, acabou de comentar uma coisa bem interessante. Então, quando às vezes você come bem rápido, às vezes você não faz a digestão da forma que deveria. Ou não mastiga da forma que deveria. E aí o que acontece? Você pode estar levando algo para o futuro. Como, por exemplo, doenças gastrointestinais. Como um refluxo, como algo que mexe com o teu suco gástrico, que você não consegue digerir a comida da forma correta. Uma gastrite, uma úlcera. Então, eu estou dando o exemplo de comer rápido. Uma gastrite eu já tenho. Mas a gente tem diversos outros problemas. Como, por exemplo, a alimentação que não é consciente. Que eu consumo praticamente todos os dias. Uma batata frita, um refrigerante com açúcar adicionado. Ou até mesmo o zero que tem algumas composições a mais do que, por exemplo, se você estivesse tomando uma água. Ou um suco que tem mais nutrientes. Então, essas alimentações inseridas diariamente na sua rotina não fazem parte de uma alimentação consciente. Dessa forma, você está abrindo caminho para doenças crônicas. Como doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, doenças cardíacas. Como também o diabetes. Então, você não tendo a consciência do que como você pode sim estar indo por um caminho de doenças crônicas. Eita, está aí, viu? Esse alerta para você que acompanha a nossa programação. Vamos a mais uma cartelinha na tela do Piauí Noir para o nosso telespectador. Como as emoções influenciam nessas escolhas alimentares e como a alimentação consciente pode ajudar a gerenciar tudo isso? A gente tem que observar. Agora, eu falo com os pais também. Porque o hábito de ensinar a comer certo, a comer consciente, vem desde a infância. Então, se eu tenho dentro da minha casa alimentos que favorecem, que te trazem malefícios, favorecem doenças crônicas, consequentemente, na vida da adolescência ou no adulto, ele vai ter transtornos alimentares. Mas se há dificuldade de você colocar outros alimentos e sentir falta realmente daquela droga que é o açúcar, que quando você tira, você sente como se fosse uma abstinência, como se fosse algo que não é legal para o seu corpo e realmente não é. Então, quando a gente começa a retirar, pode ser que as pessoas sentem esse malefício, essa sensação de mal-estar no início e depois para ter um bem-estar. Então, a alimentação não consciente, ela pode trazer malefícios como depressão, como ansiedade, como doenças relacionadas a todo o sistema funcional do nosso organismo. Então, ter uma alimentação consciente vai te trazer somente benefícios. Então, a atenção aos pais é que coloque a alimentação de forma saudável para que não traga transtorno, como, por exemplo, a bulimia, a anorexia, adolescentes que cada vez mais estão se dando mal porque se sentem ruins ou sabem que aquele alimento não faz bem e aí tentam colocar para fora ou até mesmo não consumir alimento de forma alguma mesmo que saudável. Então, esses problemas, esses transtornos alimentares estão bem ligados à alimentação consciente. Preocupante, viu? Vamos à nossa última perguntinha aqui na tela do Piauí Noir. Qual o papel da cultura e do ambiente social na nossa alimentação e como podemos integrar essa alimentação consciente nesses contextos, né? Exatamente o que eu estava falando, a cultura alimentar de cada família, por exemplo, pode influenciar no resultado do bem-estar físico, mental, social e como um todo. Vou colocar o exemplo de açúcares, né? Novamente. O açúcar, ele bloqueia, ele atrapalha a imunidade, né? O sistema imunológico. Dessa forma, quando você consome muitos alimentos açucarados ou com gorduras saturadas que fazem mal à saúde, você consegue ter mais células inflamatórias sendo geradas. Essas células inflamatórias causam doenças crônicas e causam também doenças autoimunes também, que é um perigo, né? Que o próprio sistema imunológico ataca o próprio organismo. Então, a cultura alimentar, quando se está inserido em um ambiente que só tem esses alimentos que fazem mal à saúde, tem que ter uma conscientização dos pais, da família ou dos familiares para conscientizar e melhorar. A gente está num período, Tracy, que a mídia mostra muito sobre o desenvolvimento da saúde. Ao mesmo tempo que estamos aumentando o índice de obesidade, está equilibrado. As pessoas estão cada vez mais cuidando da saúde, fazendo corridas, fazendo atividade física, fazendo uma dieta... Comendo melhor. Comendo melhor. Então, o que eu venho passar hoje aqui no programa, é que as pessoas sintam mais desejo em estar fazendo uma atividade, em estar mudando a alimentação, mesmo que seja aos poucos, inserindo um pouco mais de água, colocando dois, dois litros e meio, três litros de água ao dia. E a gente não está falando aqui de preço, de coisas absurdas. É coisa mesmo de arroz, feijão, preferir sempre o natural, os legumes. Proteínas, né? A gente tem uma riqueza tremenda no nosso país, que é os vegetais, os legumes e as proteínas. Um ovo faz muito bem à saúde. Uma alface, um legume, um pepino, por exemplo. Então, a gente pode sim estar colocando a nossa alimentação diariamente, esses alimentos. E cabe no bolso de qualquer pessoa, porque há alimentos que a gente tem aí de fácil acesso. Muito obrigada, Raquel, pelo dia de hoje, pelo quadro de hoje, por essa mensagem tão importante, que é a mensagem da saúde. Eu te espero aí para a próxima terça-feira. Obrigada. Eu adorei colocar esse tema e adorei que os telespectadores escolheram, porque a alimentação consciente é algo simples, é algo prático, é algo que você pode fazer em casa, é algo que você pode estar colocando para os seus filhos, para os seus familiares. E a gente tendo uma vida mais saudável, a gente consegue ter um bem-estar para o nosso corpo e para o próximo também. Maravilha. Esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje.